O que a vida me roubou, capítulo 140. Demetrio se surpreende ao ver a tia e Carlota diz que não irá embora sem falar com seu marido. Renato exige que Ezequiel lhe diga quem é o escorpião, mas ele diz que só dirá a Demetrio quando estiver dentro de um avião para fugir do país. Renato lembra Ezequiel que sua situação não é nada confortável e não pode impor condições, por isso é melhor que colabore com as autoridades antes que seja tarde. Alessandro pressiona José Luiz para que lhe diga onde está Pedro Medina, porque ele sequestrou sua mãe. José Luiz afirma que não sabe do paradeiro de Pedro e que não tem nada a ver com ele. Pedro, furioso, recrimina Adolfo por não ter eliminado Ezequiel. Adolfo pede 24 horas para eliminar Ezequiel e Pedro lembra que matará Josefina se ele não cumprir o trato. Carlota dá uma bofetada em Ezequiel e o insulta. Pedro pergunta a Rosário se está preparada para assistir a morte de seu filho. Rosário pergunta porque ele odeia tanto Alessandro e Pedro o culpa por não ser um homem completo. Pedro diz a Maria que se não sair vivo do que pretende fazer, ela terá que se encarregar de assassinar Rosário. Renato diz a Ezequiel que sua fuga do país depende do que acontecerá com Rosário. Adolfo diz a Maria que alguém deve estar ajudando o Pedro Medina e com certeza não é Ezequiel. E pergunta se é ela. Maria nega e Adolfo ameaça matá-la se descobrir que o está traindo. Ezequiel diz a Pedro que ele não tem saída, por isso vai lhe dar a oportunidade de uma saída digna e lhe dá uma arma para que acabe com a própria vida. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar de qual personagem da novela é essa voz que você vai escutar agora. Que um traficante levou uma maleta de dinheiro para a casa do Alessandro Almonte. O tempo acabou, agora vamos para o resultado. Que um traficante levou uma maleta de dinheiro para a casa do Alessandro Almonte. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.